vocês estão conseguindo me ver né tá bom som então agora olha só eu vou tentar compartilhar minha tela aqui para ver se vocês vão continuar ouvindo o som foi o que eu fiz da outra vez deu errado tá então vou jogar aqui ó botar aqui tá vou share screen compartilhar a tela share screen via do chrome aqui navegação de mau tempo só que eu vou compartilhar áudio então aqui ó é uma carta sinótica da marinha do brasil tá então vocês estão vendo essa carta sinótica aí eu não tenho como controlar o tamanho dela tá eu tento que tem que fazer um jeito de fazer eu ficar menor aqui talvez assim olha aqui agora sim tá então aí todos pela saúde boa noite gente isso que eu tô mostrando para vocês aí é uma carta sinótica tá da marinha e o jorge do batuque opa bem-vindo tá é então essa carta sinótica ela é o seguinte é eu vou explicar para vocês estão vendo meu mouse aqui tá vendo meu mouse o meu mouse tá essas linhas aqui ó essas são linhas de mesma pressão atmosférica tá isso aqui é um centro é uma é uma frente fria é uma frente fria e essa área aqui ó é uma área de baixa pressão porque se eu conseguir aumentar essa tela para vocês vocês colocarem tela cheia vocês vão ver o valor da pressão que tá aqui do lado tá então o que acontece com o vento deixa eu voltar a minha imagem normal aqui tá aqui que acontece com o vento e por que que acontece o vento tá o vento acontece porque o ar ele quando tá numa área de alta pressão ele tem ao lado uma área de baixa pressão atmosférica é como se empurrasse é como se vocês estivessem dois recipientes conectados com água tá dois recipientes conectados por um tubo tá é um recipiente plástico um tubo que conecta com outro recipiente plástico do mesmo tamanho e vocês encher sem os dois de água até uma certa altura até metade então se vocês pressionarem colocar uma tampa aqui pressionarem do lado do outro lado que vai acontecer a água vai passar para o outro lado vai encher o outro lado e vai esvaziar esse né e vice-versa então quando você tem um centro um centro de alta pressão e mais afastado um centro de baixa pressão a tendência da pressão atmosférica aí diminuindo aos poucos então acontece esse caso aqui da da carta sinótica né não é esse aqui não peraí tem melhores aqui deixa eu ver aqui qual foi a melhor que eu encontrei aqui e aqui essa aqui ó tá nessa carta sinótica aí que que acontece até melhor para vocês olha o que acontece aí é que essas linhas aqui ó tá elas são de mesma pressão atmosférica então e cada corredor corredor desse aqui é um corredor de vento é onde os ventos estão acontecendo então se você sair de uma área de alta pressão para uma área de baixa pressão o vento vai aumentando cada vez mais tá então é por isso aqui o que acontece é que quando a gente vê esse tipo de mensagem que a gente recebe hoje em dia pela internet né a gente consegue pegar pela internet na marinha mas antigamente não antigamente a gente recebia por fax né então acontecem coisas como essa aqui que eu vou mostrar para vocês agora vou voltar compartilhar a tela tá eu espero que o som não fique ruim mas olha aqui o que acontece ó e vocês estão conseguindo me ouvindo agora estão me ouvindo ou o som foi embora isso aqui é um navio pegando tempo ó isso é um navio olha a situação aí do mar bravo e se eu peguei no twitter gente olha aí depois eu vou botar aqui no link do vídeo tá da onde veio esse twitter aqui e justamente com o site que eu tô mostrando para vocês e isso aqui é um navio enfrentando o mau tempo você vê que ele tá de proa para o mar tá vendo e a onda invade a proa e vamos lá de novo e olha só ele mergulha na proa é posso botar o link do twitter aqui da onde eu peguei esse vídeo depois eu peguei esse vídeo depois porque é vocês vão ver o que que é o navio pegando tempo no no norte né eu posso até dar uma olhada no twitter aqui rapidinho mas a ideia é a seguinte gente a ideia é que é vou mandar o link aqui no chat eu vou abrir o twitter aqui pronto eu vou colocar aqui o link no chat tá aqui ó esse aí é o tweet tá que eu retuitei que mostra o navio no no atlântico norte apoiando pegando tempo então como eu expliquei para vocês a ideia é a seguinte é que o navio primeiro ele tem que tá bem carregado tá o carregamento dele tem que ser feito de uma maneira coisa bem feita para que justamente ele não quebre ou não vire certo é você tem que tá com o navio muito bem carregado muito bem tranquilo e você tem que colocar o navio numa situação que a gente chama de navegação em capa e essa navegação em capa ela ela mostra o você coloca o navio na via uma posição tal em relação às ondas aonde o esforço no casco vai ser o menor possível normalmente é de 30 a 45 graus em relação às ondas se o mar vem de frente e você tem que ir de frente para o mar no seu rumo você vai dar o caturro caturro é quando o navio faz esse movimento aqui ó ela faz isso aqui ó esse movimento a gente chama de caturro tá isso aqui seria o balanço mas esse aqui é o caturro então o que que acontece é o vídeo a proa afunda na água e ele volta ele tem que voltar a estabilidade o carregamento tem que ser visto tem que ser feito de uma tal maneira de que o navio consiga voltar tá porque o navio quebra naquela hora ali o navio quando chega no 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 topo da onda ele faz isso ó ele faz esse movimento então você tem duas formas de você lidar com o mau tempo primeiro você tem que reduzir o motor tá você não pode parar o motor de jeito nenhum se você deixar o navio ao sabor das ondas o navio vai virar o navio vai pro fundo tá porque você não pode botar ele de lado pras ondas tá tem aquele filme boa noite Samara Conte obrigado por estar no canal aqui é um dos grandes erros daquele filme o destino do Poseidon o antigo né a primeira versão é que o cara atravessa o navio ele bota o navio de lado pra onda isso nunca pode acontecer outro erro também é que a onda nunca quebra no alto mar ela fica sempre ondulando como no vídeo do Twitter que eu coloquei aqui eu vou colocar de novo aqui pra quem não viu ó tá tá aí no Twitter entende então colocar o navio de lado pras ondas numa situação dessa é suicídio o navio vai virar com certeza estando ele bem carregado ou não então tem duas formas de você enfrentar o mais bravo ou você coloca o navio em capa ou seja coloca ele em 45 graus em relação às ondas de 30 a 45 graus ou então você inverte você corre com o tempo você vira o navio de costa pra onda e deixa ele um pouquinho de lado só e ele aproveita a onda e vai correndo a única coisa que você não pode fazer é parar o motor se você tiver de frente pra onda enfrentando a onda de frente como tá no caso desse vídeo aí do Twitter tá se você tiver enfrentando a onda de frente você não pode parar o navio então o que que vai acontecer a sua velocidade você vai reduzindo pra evitar que esse impacto que esse caturro né que esse baque no mar seja maior senão o navio acaba quebrando aí chega ao ponto de você andar com o navio pra trás mesmo estando com o motor pra frente fazendo o navio ir pra frente mas a força do mar é maior e o navio começa a ter velocidade negativa ele volta ele começa a voltar então quando a gente começa a pegar um mau tempo não é questão de horas não gente é questão de dias você pode passar 3, 4 dias debaixo de mau tempo tá bom então qual é a melhor maneira de enfrentar o mau tempo é evitá-lo por isso é que tem aquela carta sinótica que eu mostrei tá tem um link aqui que eu vou colocar pra vocês aqui um link eu vou deixar aqui na descrição do mar na descrição do vídeo é isso aqui é isso aqui ó navegação em mau tempo tá esse vídeo aí ele explica muito bem como é que se faz a navegação em mau tempo mas a melhor maneira de vocês enfrentar o mau tempo é evitá-lo pra isso tem essas cartas sinóticas como eu compartilhei a tela aqui e aqui eu vou deixar com vocês também aqui no no link o site da marinha quem se interessar em passear de quiser conhecer o site da marinha da onde eu tirei aquela carta sinótica tá aquela carta náutica né que não é bem uma carta náutica mas é uma carta sinótica vou mostrar aqui de novo essa eu já sei como é que faz carta sinótica tá aí ó tá aí a carta sinótica carta sinótica tá vendo ó isso aqui é frente frio ó essas zonas vermelhas aqui são zonas de baixa pressão e a gente através dessas cartas a gente tem uma ideia aqui é o mapa do Brasil gente é o mapa da América Latina tá vendo e essas partes aqui são zonas de baixa pressão ó essas áreas aqui onde tem o A é alta pressão e aonde tiver B é baixa pressão aqui o pau quebra nessa área aqui da onde encontra frente fria com a frente quente é onde tem os piores tipos de ciclone possível aqui no sul da América do Sul tem muito problema disso tá tem muita ocorrência desse tipo de acontecimento então o que acontece o que acontece aí é que são é você tem que evitar que isso aconteça e na navegação peraí deixa eu ver aqui João Lucas da Silva Mateus Marcos e Lucas são ditos evangelhos sinóticos que podem ser basicamente lidos lado a lado e as cartas sinóticas por que recebem esse nome tem a ver com pressão atmosférica são cartas sinóticas relativo a meteorologia não tem nada a ver com a Bíblia tá não tem nada a ver com a Bíblia eu não sabia que são evangelhos sinóticos tá esse termo meteorológico cartas sinóticas não tem nada a ver com a Bíblia no site da Marinha vocês vão ver muito bem tá elas não tem nada a ver com a com a com evangelhos sinóticos não eu nem sabia que existia esse nome dentro da Bíblia tá mas com certeza a melhor maneira de evitar o mau tempo é você de você enfrentar o mau tempo é evitá-lo nesse outro site manobras de mau tempo ele tem uma uma indicação de se você por exemplo você tem que evitar o furacão você não pode enfrentar o furacão de maneira nenhuma existe às vezes a pressão da empresa por causa da do tempo da entrega da carga do contrato né aquele negócio você desviar de um furacão pode demorar muito para você chegar no porto e entregar a carga então às vezes existe a pressão da empresa aí o comandante fala não eu não vou enfrentar esse tempo de jeito nenhum porque a segurança tem que ser em primeiro lugar tá então acontece isso aqui ó eu vou mostrar para vocês aqui o que que é uma uma navegação um círculo perigoso de um mau tempo tá isso aqui que vocês estão vendo ó chama-se derrota de evasão derrota e navegação gente é o trajeto do navio tá se o ciclone está girando nessa direção e você está no hemisfério sur você tem que sair por aqui se você navegar ao contrário aqui do dessa parte você vai entrar para dentro do do furacão vai ser pior então tem um jeito de você sair dele você tem que saber qual é o rumo exato que você vai usar para sair de dentro do furacão isso não significa que você vai conseguir se livrar do furacão não significa tá com certeza não o que vai acontecer é que você tem que evitar entrar no furacão porque se você entrar você vai ter que botar o navio em capa vai ter que entrar no rumo que você que esse rumo facilite você a sair do furacão tá e o melhor a melhor coisa a fazer é não pegar é evitar é sair de perto mesmo o que acontece é que muitas vezes é o que o que levanta o mar na realidade é o vento tá não existe onda alta sem vento tem que ter um vento forte para levantar o mar então começa a ventar o mar levanta depois aí fica o aquele vento forte o mar bem bravo né pode chegar de 0 a 12 como eu falei na minha live anterior né 0 sendo o mar espelhado e 12 sendo o furacão com ondas de 10 a 15 metros tá e quando termina o furacão quando termina o vento o furacão vai embora o mar ainda demora uns 3 dias até ele voltar ao normal então ele vai aos poucos voltando ao normal é difícil enfrentar o mau tempo gente é difícil eu cheguei nessa escala de 0 a 12 que eu falei aqui né que seria o mar 0 o mar espelhado e o mar 12 que seria o furacão eu cheguei ao mar 10 eu não quero ver o 11 não nunca quis ver o 11 né agora que eu tô aposentado eu tô fora disso né mas vocês viram aí pelo twitter o que que acontece tá é esse sinótico aí eu tenho que dar uma pesquisada tá bom eu tenho que dar uma pesquisada porque eu sinceramente eu não sei porque esse nome é utilizado mas elas são cartas meteorológicas elas não tem nada a ver com a bíblia com certeza não elas mostram ventos tá são pressão e temperatura normalmente as mais famosas são as de temperatura nesse site da marinha que eu coloquei para vocês aí ele tá aqui as cartas sinóticas ó vocês podem ver aqui no vou botar o link de novo aqui que tem tudo isso tudo essas informações no menu é tem todas essas informações no menu aí que dá ideia né de que como é que está o tempo aqui na costa né e a gente recebe avisos poxa a gente recebe avisos de furacão né de meteoromarinha como é chamado avisos de mau tempo você já passou por uma situação na qual você disse agora já era vou para o fundo do mar não eu já passei por situações de eu ficar bem apreensivo porque eu era o responsável pela navegação eu tinha que manter o navio no rumo certo e não é questão de medo não não é questão de medo é questão de atenção concentração e ficar o tempo todo controlando o navio para ele não ir para o lugar errado entendeu e o problema é a praça de máquinas pessoal lá embaixo na praça de máquinas conseguir manter a máquina funcionando porque se a máquina parar já era acabou um abraço o navio vai ficar o sabor das ondas ele vai rodar e se ele ficar de lado para as ondas ele morre nunca se coloca o navio de lado para as ondas ou você enfrenta o mar de frente colocando ele no ângulo de 45 graus mais ou menos o esforço no casco vai ser menor ou você coloca ele de popa e corre com o tempo você vai ganhar velocidade tá e vai escapar e vai escapar só que demora demora passar o tempo certo é navegação em capa chamado tá então coloquei os dois sites para vocês aí e o terceiro foi o twitter né aqui copiar o endereço do vídeo vamos lá para quem não viu ainda tá aqui ó para quem não viu ainda tá aí tá essa é a situação de um navio navio moderno hein que virava os navios antigos e agora vocês imaginem os veleiros de madeira esses quebravam muito mais fácil certo alguém tem alguma pergunta com relação a esse assunto porque eu não pretendo demorar com essa live não essa live aqui na verdade eu fiz até a barba tá eu tô quase com mil inscritos né finalmente chegando a 1k tô com 999 inscritos então já seria uma uma live já com essa intenção né vamos ver existe aquele boato sobre triângulo das bermudas do ponto de vista sobrenatural não acredito em nada mas em termos de fatos é mesmo uma região de mau tempo ali é mau tempo ali é uma região de mau tempo com certeza porque por ali passam os maiores as maiores tempestades tropicais se você acompanha a CNN tá você vai ver onde estão os furacões e por ali acontece muito mau tempo agora com relação ao desaparecimento de navios a navio sendo abduzido por naves extraterrestres ou testes de armas biológicas durante a guerra isso foi tudo aconteceu na época da segunda guerra então é tudo fake news nada disso acontece eu passei pelo triângulo das bermudas várias vezes eu fiz a mediatriz daquele triângulo ali eu passei pela mediana dele várias vezes indo do rio para Jacksonville a gente atravessa o triângulo inteiro passa no meio dele e eu nunca peguei um mau tempo ali nunca nunca vi nada de mais a única coisa que acontece ali de interessante é que uma coisa que a gente chama de declinação magnética que é a diferença você tem o norte verdadeiro que é o norte geográfico que é o que a nossa bússola eletrônica mostra que é a gente chama de agulha giroscópica isso tem no meu playlist de navegação eu explico tudo sobre isso o que é agulha giroscópica o que é agulha magnética como é que se faz a correção dessas agulhas como é que se calcula o erro dessas agulhas pelas estrelas dos astros do sol inclusive da lua então o que acontece você está naquele meio ali naquela área de trânsito das Bermudas a diferença entre o norte magnético e o norte verdadeiro ele muda de lado aos pouquinhos não é de uma vez não ele vai passando a diferença de oeste para leste ele deixa de ser negativo e passa a ser positivo porque a terra é um grande imã e ela não é uma esfera perfeita é um geóide então a cada lugar que você estiver no oceano você tem uma diferença diferente entre o norte verdadeiro e o norte magnético toda a carta náutica ela tem lá escrito qual é a definição magnética ou seja qual é a diferença que você vai aplicar no teu rumo para você ter o norte verdadeiro o teu rumo verdadeiro que você tem que seguir para chegar onde você quiser antigamente não existia a bolsa eletrônica então você tinha que navegar só com o magnetismo com a magnética e aplicar essa correção para você ter o teu rumo verdadeiro senão você errava de lugar certo? o que acontece no triângulo das Bermudas é que essa correção ela passa de negativa para positiva só isso é a única coisa que acontece demais lá algum vídeo que vai desmistificar isso eu desmistifico isso para vocês eu sou navegador desde os anos 79 nunca vi nada acontecer lá nunca aconteceu nada lá e eu posso até procurar algum vídeo desmistificando isso mas com certeza não porque não se tem nenhuma evidência científica concreta de que já houve invasão ou visita alienígena na Terra não há nenhuma evidência de que exista vida fora do sistema solar fora da Terra então eu não quero acreditar eu quero saber eu sou cético eu sou tipo Carl Sagan eu não acredito em nada eu quero evidências certo? então já que não há evidência nenhuma concreta de que existe uma invasão já houve alienígenas aqui no planeta e nem que exista vida fora do sistema solar a gente não pode afirmar que existe ou que não exista a gente não sabe certo? agora existe vida fora da Terra? existe sabe aonde? na Lua tem os tardígrados na Lua agora nós temos os tardígrados lá então já existe vida fora da Terra eles estão hibernando estão em estado de hibernação mas estão lá a Bereshit aquela nave chinesa quando caiu na Lua israelense né ela quando caiu israelense perdão quando ela caiu na Lua ela deixou milhares de tardígrados lá eles são hardcore então tem vida fora da Terra? tem tem os tardígrados na Lua mas fora do sistema solar não e quanto às conspirações de que ah porque era teste de arma biológica era Alemanha era não sei o que isso tudo também é conspiração também não existe evidência nenhuma navios que foram encontrados sem tripulação sozinhos vazios toda hora aparece navio desse tipo é o caso vamos supor aqui que o navio pegue um mau tempo um furacão e o comandante ache por bem abandonar o navio que acontece tá? acontece casos em mau tempo que o mau tempo é tão violento que o comandante considera que não vai conseguir salvar o navio do mau tempo então ele ordena o abandono do navio vai todo mundo pro bote salva-vida que no navio a gente chama de baleeira né? no meu na minha live anterior eu falei sobre os termos marítimos né? quais são os termos que mais se usam né? então o que acontece quando você tem é um abandono de navio muitas vezes todo mundo vai embora do navio se afasta o navio vai embora sozinho mas ele se salva ele não vai pro fundo então você encontrava navio realmente vazio sem tripulação nenhuma sem ninguém lá dentro porque abandonaram o navio e não porque jogaram armas biológicas tá? não há nenhuma evidência sobre isso também tudo é teoria de conspiração tá? nada disso é confirmado isso aí eu garanto pra vocês tá bom? esqueçam essa história de que abduções no Triângulo das Bermudas todas essas teorias malucas do Triângulo das Bermudas podem esquecer isso tudo tá? esqueçam isso tudo o Triângulo das Bermudas é perigoso? sim mas por causa da da climatologia e daquela área ali que é muito comum de ter furacões e tempestades tropicais ali ok? mais alguma pergunta? mais alguma dúvida de vocês? só tem você aí João Lucas tem mais ninguém não? o que mais tem por aí? aqui eu não tenho número de pessoas assistindo não aparece pra mim vou nem caso boa noite amigo é eu tô fazendo aqui a live já comecei há um bom tempo né Bonito? eu tava falando aqui sobre navegação e mau tempo como é que o navio deve se comportar durante o mau tempo né? como se evitar o mau tempo né? e como agir durante o mau tempo eu coloquei aqui um twitter né? quanto mais forte é o vento mais alto fica o mar o que levanta o mar é o vento tá? é Maria Cláudia Rodrigues eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os dois sites o site ensinando a navegar em capa a navegação quanto mais o tempo e esse link da carta sinótica tá? é então gente é isso aí tá? eu não quero demorar muito com essa live não tá? porque a intenção foi só abrir uma live mais hoje pra quase chegando a 1k né? então fiz até a barba pra comemorar mas eu creio que hoje ainda não né? pelo que eu tô vendo ainda vai demorar um pouquinho mas não tem problema daqui a pouco pra gente chegar um caio o principal é a é o view né? a visibilidade daí eu resolvi fazer mais lives e na semana que vem na quinta-feira talvez a gente tenha live da do clube do livro tá? pela OPC todo mundo tá convidado pra assistir né? quem estiver lendo comigo na no clube do livro o mundo assombrado pelos demônios de Carl Sagan a gente vai debater sobre o prefácio o primeiro capítulo na quinta-feira à noite tá? é só falta um pra mil é isso aí mas a visualização que é importante né? é mais importante e eu faço parte da rede OPC que é unidos pelo conhecimento certo? e também faço parte da rede da resistência científica certo? esse eu vou ler se você quiser fazer parte do clube do livro depois você me passa o teu WhatsApp tá? procura no no Facebook por Marcos Guimarães você vai ver meu canal lá é atualização é falando sobre mau tempo o Alex falando sobre mau tempo tá? eu compartilhei telas aqui tá? esse tipo aqui ó quer ver? é que é difícil aqui pelo StreamShare que eu tô conhecendo agora né? é muito difícil compartilhar a tela mas eu compartilhei essa tela aqui que é justamente essa aqui ó essa aqui ó que é a tela da carta sinótico que mostra as linhas de mesma pressão atmosférica essa esse A aqui ó é uma alta pressão e aqui embaixo nesse B é uma baixa pressão uma linha de baixa pressão então o vento normalmente vai dar alta para baixa pressão tá? e todas essas linhas aqui são corredores de vento então quando você sai de uma alta pressão e vai para uma baixa pressão a tendência do vento é aumentar muito tá? e com o navio em capa vou voltar para o Twitter onde eu estava é você vai ver aqui uma coisa que eu compartilhei e que todo mundo viu eu vou atualizar você aqui tá? para quem não viu não consegui não consegui compartilhar meu Facebook mas procurei lá Marcos Guimarães no Facebook vocês vão ver esse Twitter aí ó Thanos Sob boa noite meu amigo mil inscritos chegou? haha tomara olha aí viu parabéns finalmente consegui haha então já tá lá e já fica comemorativo aos mil inscritos né? então aqui gente olha aí esse tweet aí mostra para vocês o que que é o mau tempo no navio moderno tá? vocês imaginem no antigo tá? aqui tem as cartas sinóticas eu vou deixar o link para vocês das cartas sinóticas que vocês podem estudar tá? é uma carta que mostra a pressão atmosférica em vários trechos tá? como é que tá as frentes frias e as frentes quentes aí tem esse site é da Marinha do Brasil e tem todos os os menus ali explicativos e aqui também tem um site que é bem interessante sobre como navegar em mau tempo ele explica muito bem mesmo foi o melhor site que eu achei bem confiável sobre navegação em mau tempo em resumo é que a melhor maneira de você lidar com o mau tempo é você não enfrentá-lo é você conseguir descobrir que o mau tempo está lá e você não enfrentá-lo mas se você tiver que enfrentar com o mau tempo você tem que entrar com o navio uma num ângulo de tal maneira com as ondas se você tiver enfrentando o mar de frente você coloca ele em 45 graus em relação às ondas mais ou menos para que o esforço seja o menor possível no casco do navio senão ele quebra ele tem que estar bem carregado tem que estar bem lastrado senão pode correr carga de um lado pro outro e isso também vai desequilibrar vai acabar com o equilíbrio do navio né com o balanceamento lá tá no caso com o navio estabilidade de balanceamento na aviação e também você pode também fazer ao contrário ao invés de você enfrentar o mar de frente você pode enfrentar o mar de popa você pode virar as costas do navio para o mar e faz o que a gente chama de correr com o tempo sendo que quando você entra de frente para o mar você tem que reduzir a marcha do navio para o esforço ser menor para a pancada esse balanço que o navio faz assim de proa e popa a gente chama de caturro caturro eu estou repetindo tudo que eu falei antes para quem chegou agora caturro tá então quando o navio sobe na onda ele faz isso esse movimento aqui se ele não fizesse ele quebrava mais fácil mas para diminuir o caturro para diminuir esse impacto no casco a gente tem que reduzir o motor parar nunca se você parar ele vai ficar o sabor das ondas ele vai virar de lado e vai emborcar com certeza pode estar bem carregado pode estar lá o que for mas ele vai vai afundar assim então ou você coloca ele em capa de frente para o mar com uma velocidade suficiente para você poder controlar ele para manter ele naquele rumo o que que vai acarretar isso vai acarretar que você pode ter até uma velocidade negativa mesmo que você esteja navegando para frente mas o navio vai para trás então quando você está falando sobre ghost waves já falo sobre isso sim quando você está navegando para trás isso vai o que que vai acontecer o mau tempo não é coisa de horas não gente é questão de dias às vezes 3, 4, 5 dias enfrentando o mau tempo se vocês evitarem o furacão melhor mas se vocês entrarem no furacão esse site que eu deixei aí escrito ele explica como é que você tem que sair do furacão você tem uma rota certinha para você ir saindo aos poucos do furacão isso se você conseguir sair porque muitas vezes se você entrar no furacão um abraço você não vai sair mais dele tá é muito difícil lidar com o mau tempo inclusive no mar do norte que é mau tempo quase que o tempo inteiro os navios eles demoram muito a sair para o mar para ir para as plataformas lá no caso das plataformas de alto mar né nos rebocadores só quando o tempo está mais calmo que eles conseguem enfrentar porque é muito complicado lá lá é muito complicado mesmo no mar do norte tá então gente é isso tá navegação com o mau tempo é isso para quem chegou agora para os novos né que entraram eu deixei os links aqui a live vai estar gravada tá e vocês vão poder assistir ela inteira mais tarde tá e quanto a Ghost Ghost Waves é o seguinte quando você tem ela você tem um furacão e esse furacão passa quando o vento acaba como eu falei antes tá o que levanta o mar é o vento se você não tiver vento você tem mar calmo tá tem a escala Bofort que vai de 0 a 12 sendo 0 o mar espelhado e 12 o furacão com ondas de 10 a 15 metros de altura certo então quando termina o vento o mar continua elevado continua com as ondas de grande ele vai demorar muito uns 3 dias até ele se acalmar de novo essas Ghost Waves são que você tem as vezes centro de baixa em um lugar e centro de baixa no outro e você tem ondas que vem assim como a gente chamava entre aspas com gíria rabinho do furacão o rabinho dele o finalzinho dele né as ondas que sobraram de um furacão que se encontram com as ondas que sobraram do outro então elas vem se juntam crescem aumentam e até te dão um balanço mais forte do navio que às vezes até dá susto são essas ondas fantasmas que a gente chama Ghost Waves muitas vezes o vento está de uma tal forma você não consegue nem identificar de que direção vem o mar porque uma das coisas fundamentais para você enfrentar o mau tempo é você ver a direção da onde vem o vento e da onde vem o mar o que pode ser diferente o vento pode estar mudando principalmente se você estiver perto do centro de baixa quando o vento está acontecendo isso você está quase no meio de um ciclone ou de um furacão ou de uma tempestade tropical o vento não fica numa direção só você tem que ficar mudando a posição do navio tem que ficar controlando o tempo todo isso é curso isso é especialização tá isso não se isso se aprende na escola mas quando você vai para a bordo e enfrenta a situação real aí que você conhece o navegador tá e eu passei várias vezes por isso ensinei muita gente a passar por isso a lidar com esse tipo de coisa tá eu ajudei muito o estagiário que a gente chama navio de praticante né como eu falei na minha última live então é isso que a gente faz né não nunca peguei um furacão nem quero já peguei o rabinho tá o final do furacão já peguei mas um furacão mesmo não nunca mas já peguei mal tempo como eu falei aqui na escala de 0 a 12 eu já peguei o 10 o máximo que eu peguei foi 10 eu nunca quis ver o 11 tá é Maria Cláudia quando minha mãe veio da Espanha para o Brasil ela veio de navio ela conta que o mar estava muito agitado com ondas enormes fica fica assim e assusta e assusta mesmo as cadeiras as poltronas os sofás são todos presos no chão são presos mesmo presos porque senão corre de um lado pro outro a gente não consegue comer direito né principalmente se for sopa né como é que você vai comer uma sopa quando a gente vai balançando você vai ter que segurar o toque na mão e vai ficar balançando com a sopa pra lá e pra cá vai entornar tudo entende então tem gente que nem consegue comer que o organismo não aguenta o balanço e acaba ficando enjoado aí tome Dramin tome Dramin tome Dramin entendeu a gente toma normalmente Dramin nessas horas para conseguir evitar o enjoo mas tem gente que não adianta o organismo não se acostuma e acaba deixando a vida no mar por causa disso e eu no iniciozinho da minha vida no mar eu enjoava depois eu não acostumei nunca mais aí eu fui embora e fiquei os trinta e poucos anos desde 79 que eu me formei até eu me aposentar no ano passado nunca mais enjoei a bordo tá é seis dias seis dias meus avôs vomitando sem conseguir comer nada é isso mesmo é o pior disso é que o enjoo no mar não são horas não gente o enjoo no mar são dias tá eu aconselho aqui qualquer pessoa que for fazer um cruzeiro marítimo por favor compra Dramin tá compra Dramin e duas horas antes do navio sair viagem toma um agora tem um Dramin que é até rosa que o Dramin tem a forma de dar sono né que é o azul que é o comprimido comum azul mas tem um Dramin rosa que ele não dá sono tá então não deixem se vocês não forem alérgicos é claro consultem o médico e vocês podem tomar Dramin e o Dramin nada mais é do que um Plasil é um calmante porque a maior parte do enjoo marítimo é nervoso é psicológico é medo tá então o Dramin ele é feito a base de Plasil Plasil é um calmante então é preciso que vocês tenham indicação médica se vocês podem tomar o Dramin tá eu não vou dizer aqui tomem Dramin de maneira nenhuma eu não posso fazer isso mas eu indico a vocês vocês forem viajar fazer algum cruzeiro ou pra algum barquinho de pesca fazer um passeio como tem na Baía de Guanabara vocês podem alugar o barco com uma turma né alugar um barco fazer uma pescaria vocês vão consultem seu médico tomem o Dramin porque se vocês começarem a passar mal mesmo não vai passar de uma hora pra outra não são dias enquanto vocês estiverem no mar pesado vocês vão passar mal é muito complicado eu tô rindo aqui mas a coisa é feia tá os lugares assim piores do mundo né um é como eu falei o Triângulo das Bermudas né que é a área que tem uma área de furacões e tempestades tropicais violentíssimo quando ocorre lá tá e nada mais de estranho acontece lá abdução esqueçam esse negócio de alienígenas abduções e teoria da conspiração de armas químicas da segunda guerra esqueçam isso tudo ali só tem furacão mesmo e a declinação magnética que muda de oeste pra leste tranquilamente de uma forma gradativa eu explico sobre isso no meus na minha playlist de navegação lá vocês vão encontrar o que que é declinação magnética o que que é agulha giroscópica o que que é rumo giroscópico norte verdadeiro norte magnético tudo isso tava explicado na minha playlist de navegação e eu ia ficar horas aqui explicando isso pra vocês tá então é o que acontece é que vocês tem que ir tomar o dramim né é ficou até traumatizado olha tem uns primos que foram pra Fernando de Noronha e eu me esqueci de falar pra eles olha toma dramim poxa todo mundo passou mal e eles falaram que foi horrível foi todo mundo passando mal eles perderam a viagem tá foi vocês saí dali de Recife pra Fernando de Noronha que é perto agora vocês imaginem ficar dois meses no mar indo pra lá e pra cá ou então antigamente como eu ficava que era um ano direto né viajando ai ai sensação de suicídio olha o Roberto Lee existe uma é exatamente é por causa dos acidentes maiores principalmente na época da segunda guerra ainda eram navios rudimentares navios a vapor né como Titanic que poxa eram mais difíceis de enfrentar o mar pesado do que os navios de hoje que tem mais técnicas tem mais recursos de você prever de você receber notícias e também tem mais formas de você abandonar o navio e você avisar o mundo que você tá em socorro é mais rápida a comunicação hoje em dia é mais difícil você receber o socorro né porque tem uma coisa que eu vou contar pra vocês aqui que é cruel mas é real o que acontece é o seguinte se você tá no mau tempo você tá navegando em capa você tá navegando de uma maneira que o seu navio não vai afundar e você vê que a duas milhas de você tem o navio que está pedindo socorro você não pode socorrer esse navio senão você vai pro fundo também porque se você mudar o rumo do seu navio pra ir socorrer aquele você vai virar o navio de lado pras ondas e você vai afundar então o que você tem que fazer é mandar mensagens avisando ao mundo que aquele navio tá pedindo socorro pra alguém ir lá de helicóptero resgatar o pessoal pra vir helicópteros e tal resgatar porque acontece isso principalmente no hemisfério norte aqui no hemisfério sul é existe o resgate por helicóptero tá existe sim mas o o mais importante é vocês fazerem a comunicação nunca vocês nunca podem tirar o navio da navegação em capa da navegação de segurança pra ir socorrer o outro senão vai morrer todo mundo junto tá bom é aquela história do avião quando quando tem a descompressão que eles ensinam né primeiro você coloca a sua máscara depois você ajuda quem tá do lado porque senão vai morrer os dois tá é olha se plazil é um veneno você tem que procurar outro tipo de medicamento Alex deve ter alguma outra algum outro tipo tá sem ser o Dramin né porque o Dramin tem toda fita básica vazio é um calmante cara pra mim é um calmante tá bom gente queria agradecer a vocês poxa cheguei a mil mesmo sério caramba nem acredito deixa eu ver aqui não 999 olha lá 999 ainda deixa eu dar um refresh deixa eu ver aqui o refresh vai aparecer aqui já já peraí olha lá um carro cheguei é isso aí gente é isso aí um carro melhor remédio para enjoo é um bom copo de cachaça não sei não é Beto Lipe só piora só piora cara só piora não faz isso não só piora você já viu muita já deve ter visto muita gente vomitando por beber demais né então se você vai pegar o mau tempo vai ter enjoo vai tomar cachaça porra cara não tem não de jeito nenhum de maneira nenhuma inclusive a bordo hoje em dia é lei seca né é tolerância zero para bebida alcoólica a bordo tem como tá como brincadeira como piada é até engraçado mas no real nunca faço isso não cara e nunca nunca bebam água salgada se vocês tiverem que ir para o bote salva-vidas forem para algum cruzeiro algum passeio no mar e tiverem que abandonar o navio para o bote salva-vidas nunca bebam água salgada nunca tem que ser obedecer as ordens de quem estiver liderando aquele bote salva-vidas tá porque são vários botes no caso de um cruzeiro tem muitos botes salva-vidas e cada bote vai ter um líder e vocês tem que acompanhar o que aquele líder fala é a ração vai ser dividida a ração vai ser controlada a ração a água a comida tudo isso vai ser controlado tá e vocês tem que obedecer o que eles fazem o que eles falam lá tá bom gente olha tô feliz consegui chegar um cá muito obrigado a vocês todos que apareceram aqui tá eu vou encerrar a live é eu não posso deixar minha mãe muito tempo sem atenção porque ela tá com fibromialgia atacada né então eu tenho que ajudar peraí preciso ver só essa pergunta aqui desculpa essa pergunta por estúpida olha Maria Cláudia logo de cara não existe pergunta estúpida estúpido é quem fica na ignorância por deixar de perguntar quem tá dizendo isso não foi Neil deGrasse Tyson que disse isso tá então não existe resposta idiota qualquer resposta qualquer pergunta dúvida tem que ser feita tem que ser feita justamente pra clarear a situação pra então não existe pergunta estúpida esqueça isso pergunte mesmo vamos lá sou leiga total mas em caso em caso do navio não ter comunicação por exemplo o rádio não funciona como avisar o mundo que o navio está com problemas não tem como não tem como tá o navio tem um aparelho chamado epirb tá o navio vamos dizer ele tá sem luz você não tem os aparelhos elétricos mas você tem epirb na live passada eu expliquei o que que é isso epirb é o seguinte é a epirb ela é um aparelho que ela tem a identidade ela tem um chip que diz ali o nome do navio a classe do navio de que empresa ele é o número da imo o número do registro dele tem tudo dele ali então aquela epirb você dispara ela e se você não disparar ela ela vai disparar sozinha ela tem um dispositivo de disparar automático por hidrostática quando o navio afunda a pressão da água faz ela disparar e ela vai mandar mensagem uma mensagem pro satélite dizendo que aquele navio tá ali naquela posição ela dá a posição do navio e o mundo inteiro vai ficar sabendo que a gente tá pedindo socorro a partir daí é a parte de chegar o socorro pra gente Colosso Gaming Tavern muito bem vindo meu amigo Giovanni comemorando aqui um car finalmente um car e falando sobre a o tempo tá ah não tem problema não Maria olha se inscreve no canal tá lá na minha playlist da live tá de navegação você vai ver a live passada lá aonde eu conto os termos náuticos né as gírias náuticas e os termos náuticos tá tá Maria sem problemas olha mas lembra que eu te falei não existe pergunta imbecil não existe pergunta idiota idiota que permanece na ignorância por medo que por não querer perguntar tá podem fazer a pergunta que for eu nunca vou dizer que a pergunta é idiota nunca eu sempre vou ter o maior prazer em responder a pergunta de vocês por mais idiota que pareça porque eu sei que vocês são deles tá e é assim que a gente que eu faço a coisa que eu mais gosto e é assim que a gente faz com que as pessoas conheçam o que é aquela tem o conhecimento né é assim que que a gente ensina os nossos jovens os nossos jovens a pensar melhor a conhecer melhor a ciência e a não acreditar em qualquer bobagem que ouvem por aí e a desmistificar as coisas como eu acabei de desmistificar o triângulo das bermudas aqui que me perguntaram não foi? é tá tá bom pode deixar vai me encher de perguntas é isso sim bota lá nos comentários tá que eu vou terminar a live aqui tá porque eu não posso demorar muito a é o Thanos o Thanos sobe foi um inscrito meu o Thanos sobe muito obrigado o Thanos o Thanos é um ele é muito legal cara eu gosto do Thanos o Thanos ele debateu comigo acho que foi um fez um debate muito interessante comigo aqui e ele ele tá no canal lá tranquilão a gente bate papo a gente debate na boa entendeu e ele é um cara super bacana um cara super legal bem muito bem vindo no canal viu o Thanos muito obrigado aí pelo por ser o meu escrito número mil ah gente valeu então olha um abraço tá eu vou lá tenho que atender minha mãe eu vou dar um deixar um abração pra vocês a live vai ficar gravada assistam a minha live anterior quem não assistiu falando sobre os termos náuticos e eu deixei os links vou deixar aqui na descrição os três links tá o tweet do navio pegando mau tempo o tweet dessa carta sinótica da marinha o perdão o site o endereço do site dessa carta sinótica da marinha vou deixar o endereço da o site que fala sobre navegação em capa como navegar sobre mau tempo vou deixar os dois links das duas redes da UPC e da resistência os links dos de todo mundo que participa da resistência tá e dizendo pra vocês que eu sou patrocinado pelo StarTalk Radio tá que eles me patrocinam pelo Patreon já que eu não posso eu não tenho super chat meu canal não é monetizado ainda dá pra com as visualizações mas eu tenho um Patreon que é o StarTalk Radio do Neil deGrasse Tyson haha eu tenho o maior orgulho disso isso é o meu maior orgulho é ser patrocinado pelo Neil deGrasse Tyson tá embora seja um patrocínio pequeno é uma coisa assim quase que simbólica né um dólar por mês mas poxa caramba de quem é eu fico feliz inclusive ele deu meus vídeos porque eu já traduzi eu tenho na minha lista de vídeos ali eu tenho vários vídeos dele que eu traduzi né que eu traduzi pra vocês mostrei pra ele ele aprovou ele gostou e por isso ele me ajuda eu tenho autorização dele pra fazer isso certo gente então olha obrigado a todos um abraço tá vou encerrando a live aqui vai ficar gravada é fala sobre os meteoros meteoritos e planetas seria um incômodo na época eu já tô terminando a live e o tema da live não era esse né meteoritos meteoros e planetas você vai em seguinte olha meteoritos e meteoros você entra lá na minha playlist entra no meu canal na minha playlist e vê lá planetary defense defesa planetária são cinco mini aulas sobre como defender o planeta Tieta no caso de aparecer um 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 que tenha risco de colisão com a Terra, o chamado SNEL. Eu sou voluntário da Planetary Defense de Nova York e divulguei junto com eles cinco mini-aulas. Eu traduzi cinco mini-aulas com todo o material que eles me deram, que me forneceram, me autorizaram. Por isso eu tenho o selo da Planetary Defense, da Planetary Society no meu site, na tela final. Quando termina o meu vídeo, os meus vídeos normais, entra o selo da Rede UPC, entra o selo da Rede da Resistência e entra o selo da Planetary Society, que eu sou membro voluntário. Tá ok? Dá uma olhada lá que você vai encontrar. São cinco mini-aulas ensinando a defender o planeta de uma possível colisão com asteroide que seja potencialmente perigoso. Tá ok? São SNEL. Então, gente, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Consegui chegar a mil. Finalmente. Um abraço e fui! Tchau, tchau